No vídeo de hoje, te mostraremos um caso que causa arrepios em quem ouve falar dele. Fique até o final para entender o porquê. Mas antes, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias. Há mais ou menos seis anos, Erica Hellman, que mora nos Estados Unidos, percebeu uma mudança no comportamento de seu filho, Luke. Na época, o garoto, então, com dois anos, brincava principalmente com sua joaninha de pelúcia, que a chamava de pan. A mãe não se incomodava com essa brincadeira, afinal, era apenas algo cotidiano da imaginação de uma criança. Porém, quando Luke começou a chamar cada vez mais objetos de pan, a mãe começou a ficar preocupada. Isso ficou martelando na sua cabeça por algum tempo. Então, ela resolveu perguntar para o seu filho quem era a pan. E a resposta de Luke a deixou arrepiada, pois ele disse Eu era pan. Eu morri, fui para o céu, vi Deus e ele me mandou de volta aqui para baixo. Quando acordei, eu era um bebê e você me chamou de Luke. Após isso, o menino contou que, em outra vida, era uma mulher de cabelo preto que morava em Chicago e que havia falecido em um incêndio. Além disso, durante a história, o menino repetia constantemente um gesto, como se estivesse pulando, que a mãe não entendia. Ela ficou em choque com essa história, pois Luke não conhecia lugares ou nomes que pudesse inventar em seu relato tão detalhadamente. Logo, a mãe acreditou nele e resolveu pesquisar na internet. E foi aí que ela teve uma grande surpresa. Ela achou uma matéria sobre uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos, que havia falecido em março de 1993, em um incêndio, em um hotel, em Chicago, ao tentar escapar das chamas pulando de uma janela. Quando Erica leu isso, ela, enfim, conseguiu interpretar o gesto estranho que Luke sempre fazia. Depois que a história ficou conhecida na imprensa, Luke foi a um programa onde mostraram várias fotos de mulheres, a partir das quais ele deveria apontar Pamela. E foi o que ele fez, sem hesitar. Porém, Luke, atualmente com 8 anos, não se lembra nem de Pam e nem de seus relatos sobre ela, pois ele não falava mais de sua vida passada desde os seus 5 anos. E aí, o que você achou desse caso? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo! E aí, o que você achou? Obrigado.